Olha bem, hoje, assim como era no passado, um vendedor ou um profissional, né, de vendas ou da corretagem, ele era formado pela experiência adquirida no desempenho das funções dele. O grande problema disso, que realmente é um grande problema, tá? É que nos estágios, essa preparação, essa formação, ela é conduzida por pessoas assim como o corretor, que aprendem do seu jeito, do jeito que ensinaram. Então, é um vício, isso que tem que tomar cuidado. Sabe, quando eu vou a campo, eu aprendo no mercado, mas quem aprendeu no mercado, aprende como? No mercado também, né? Olha só, e o que não implica necessariamente um problema, se a prática ela for bem conduzida, tá bom? Se quem está ensinando for bem treinado, se quem está ensinando procurou treinamentos de mentores que estão colocando o que deve ser feito e ser feito correto. Só que muitas vezes não é assim que acontece, você sabe disso, não é verdade? Quantos corretores que estão formados pela prática, formados, né, pela prática, que o molda segundo suas próprias crenças do que é correto? A grande maioria, não é assim? Mas para os corretores que vão buscar algumas qualificações, treinamentos, eles precisam entender que existem aí muitas coisas que a gente precisa observar. Porque a primeira coisa que um corretor precisa entender é no que ele é bom. Olha, quem que é ele? Quais são suas competências? No que ele precisa melhorar? Ele realmente, ele serve mesmo para a área comercial? Ele de fato tem esse talento? Porque não adianta muito você ficar treinando uma coisa que você, tem que ser dez vezes a mesma coisa, tem que buscar em primeira mão saber quem é você. O ideal é identificar em qual campo você precisa melhorar, porque isso vai abrir outros caminhos para você, tá bom? Então, vamos lá. E aí, 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 vamos lá.